Oh, muito obrigado, viu? É uma alegria tentar contigo, alegria toda minha, louvar o Senhor, manda ver, muitas almas sejam alcançadas e tocadas em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és, dele veio sim, o amém, somente dele mais ninguém, adeus. Seja o louvor, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta vir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, ele é Deus, Mais dois, ele é Deus, se tudo der perto, ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és, dele veio sim, o amém, somente dele mais ninguém, adeus. Seja o louvor, se Deus fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus, se tudo der certo, ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Adoro mais Deus, hein? nighttime Não adoro pelo queiyorum, eu adoro pelo que ele é, acho que o ventre, ele é Deus, não adoro pelo que ele é, acho que o ventre, ele é Deus, não adoro pelo que ele tem. Sempre, sempre é Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas de fechar, parir o ar, meu Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar não for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Deus é 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 Deus O que é isso? Cata muito Deus abençoe Que a paz esteja contigo